Parece que vocês se alarmaram à toa. Eu não sei por que me chamaram com tanta urgência. Você está ótimo, Barreto. Dentro de quatro ou cinco dias, você pode retornar à sua vida normal. Pouco é pouco, é lógico. Nós nos conhecemos há muito tempo, não é mesmo? É verdade, há muito tempo. Aliás, eu me lembro, quando eu conheci, você era um jovem, cheio de planos. Aliás, planos que você conseguiu realizar quase todos, não foi? É. Quase todos. Eu não estou entendendo, Barreto. Parece que você não está contente com o que eu lhe contei. Eu tenho meus motivos. Eu queria que você me fizesse um grande favor. Tudo bem, é só pedir. Eu não quero que diga a ninguém que estou melhor. Pelo contrário. Quero que diga a todos que piorei. E que posso morrer a qualquer momento. Mas por que, Barreto? Alarmar a todos sem motivo? É um absurdo, meu filho. Eu tenho meus motivos. Fará isso por mim? Não, não. Eu não posso mentir, Barreto. Eu não quero que minta. Apenas que omita a verdade. Esse pedido que você está me fazendo é muito estranho. Barreto, a sua mulher... É por ela mesmo que eu estou fazendo isso. Por favor. Eu não posso dizer mais nada. Mas se tem alguma consideração por mim, não num profissional, mas como amigo que somos há tantos anos... Faça isso por mim. Faça isso por mim. Espera. Betty, por favor. Não sei o que eu faço com mulher que chora. Eu não tenho nem lenço para te dar, Betty. Eu não quero lenço. Eu quero um uísque. Um uísque. Então, peraí. Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Será que você consegue entender que eu sou apaixonada pelo Murilo? Eu podia ter ficado com o Evarista e com o Murilo junto, mas eu não queria. Eu não queria. Eu queria só o Murilo. Meu Deus do céu. Eu joguei tudo para o alto, meu conforto. Tudo que era de bom. Você sabe o que é isso? Tudo... Tudo por amor. Meu pai. Bem que a Glória dizia... A gente não pode se apaixonar nunca. Porque quando se apaixona é uma desgraceira. Droga também. É mais se apaixonar pelo Murilo, né? Aquela namoradinha. Nem se apaixonou por mim, nada. Será que você é capaz de me entender, Alieto? Sou, Bete. Eu sou capaz de te entender, sim. Só que... Agora eu vou embora, tá? Tchau. Escuta ele, você não vai, não. Você vai me ajudar. Doutor, o senhor tem certeza que ele não corre nenhum perigo de vida? Não. Essas crises já estavam sendo esperadas, Sáviana. Mas, felizmente, está tudo bem. Agora está tudo sob controle. Mas não é mais seguro internar ele no hospital novamente? Não. Não, ele se sentiria muito sozinho. Ele precisa agora de muito carinho e, principalmente, se sentir, assim, com muito amado, com toda a sua atenção. É aquilo que eu lhe disse, Ana. Para ajudar o seu marido a enfrentar o momento, o principal é evitar, assim, coisas que o desagradem, coisas que ele não concorde. Evitar emoções, entende? É.